Estou aqui com o Rony Eugênio, Rony do Lavador. Rony, você esteve aqui hoje no cemitério, visitando seus familiares? Isso, visitando os familiares, né, que mata um pouco da saudade, né, porque fica assim, a saudade é muito grande. E eles falam que a saudade a gente vai ver no Natal, no Ano Novo. Eu não concordo. Eu acho que a saudade é no dia a dia, você ir conversar com seu pai, pedir um conselho, ver sua mãe, né. Aí fica essa saudade. A gente tem que vir aqui, matar um pouquinho da saudade, né, de ver as fotos deles ali, né, tadinho. É isso mesmo. E você achou que hoje estava, o cemitério estava bem limpo já, para aguardar, então, todas as visitas que vieram aqui hoje? Isso, tem muitos anos que a gente não vê o cemitério tão bem cuidado, né. E desses últimos dois anos para cá, eu estou vendo que ele está bem mais cuidado. E sim, a gente vê que está bem limpo, tem até bastante gente. É bem mais cuidado, isso aí a gente vê nitidamente. Nós estamos aqui em frente ao cemitério, eu falo agora com a Alba, empresária do ramo de flores, de plantas. Alba, nos fale da importância desse dia 2, aqui de finados, onde o cemitério fica cheio, e vocês acabam socorrendo alguém que quer vir no túmulo dos seus entes queridos e não traz uma flor, quer ali enfeitar. O cemitério já é um lugar de tristezas, mas a flor, ao mesmo tempo, alegra. Ó, quem entra lá dentro, à tarde, fica a coisa mais linda, né. Traz alegria para as pessoas que perderam o seu ente querido. E a gente está aqui porque, assim, a gente socorre alguém que não pegou a sua florzinha. A gente está sempre, são flores mais baratas, a gente faz aqui bem mais barato, preços, né. Tem vela, tem flores, e cada um pode, tem flor para todo gosto, né. E é muito importante fazer isso, porque a gente é sinal que ninguém esqueceu de ninguém. E pela boniteza que fica, né, não fica uma coisa tão triste, né. Nós vimos que desde ontem vocês já estavam aqui, e chegaram aqui hoje, que horas? Hoje, ontem a gente ficou o dia todo, que a gente vem de véspera, e hoje, desde as quatro e meia da manhã, a gente está aqui, né. Porque tem muita gente que vem cedo. A missa foi às sete, né. E antes desse horário, todo mundo já vem preparar seu túmulo, né. Abre a porta do cemitério, todo mundo já quer ir lá botar sua florzinha, né. E a gente está vendo aqui que você está vendendo também flor artificial, além de algumas também naturais. Muitas pessoas preferem as flores artificiais? Preferem, preferem, mas a maior parte, 100% é artificial, né. Tem aqueles que gostam de natural, mas 100% é artificial pela durabilidade, né, que tem a flor no túmulo, né. Pessoa enfeita e fica aqui, né. Tem sim, tem, é artificial.